Olá, a inclusão das pessoas com deficiência em escolas de ensino regular está em debate no Brasil. A discussão se polariza entre quem defende a manutenção no sistema educacional como está e aqueles que trabalham para universalizar o atendimento escolar. Uma proposta em tramitação no Senado Federal referente à meta 4 do Plano Nacional de Educação que trata deste tema mantém o debate em aberto. Afinal de contas, qual deve ser a política brasileira para pessoas em idade escolar com necessidades especiais? É o que pretendemos esclarecer aqui no Mobiliza de hoje. Mas antes de apresentar os nossos convidados, vamos acompanhar a reportagem de Simone Feltes que mostra a apreensão das APAES em relação ao tema. A rotina na escola especial é parecida com a das escolas regulares. As atividades pedagógicas, esportes na educação física, hora da merenda. Mas a escola é especial porque as turmas são menores, o acompanhamento é feito por mais profissionais e combina o desenvolvimento das habilidades individuais à preparação para a vida cotidiana da pessoa com deficiência. Em uma reunião informal de pais, são várias as histórias dos tempos em que os filhos não encontravam vagas na rede escolar regular. Como fazia todas as entrevistas, no momento que eu citava que ela tinha síndrome de Down, eles diziam que não tinha vaga ou que no momento não estavam preparados, porque uma criança especial precisa de muitos aparatos, como psicóloga, fonoaudióloga, assistente social, para todo esse atendimento, né? E eles não estavam preparados para ter. Na lei atual, a educação especial deve ser oferecida preferencialmente na rede regular de ensino. Pela proposta em análise no Senado, essa preferência é retirada do texto, o que impossibilita a educação nas escolas especiais. Automaticamente fecha a possibilidade de escolha. Então, automaticamente, as famílias terão que fazer suas matrículas na escola comum ou regular. A família é que sabe escolher. A família é que vai escolher, vai estudar, vai ver qual é o melhor espaço. E isso é inclusão. Agora, radicalismo de fechar e colocar todos lá só visando financiamentos, que resultado nós vamos ter aí? Enquanto a discussão segue no Congresso Nacional e as entidades fazem pressão, o sistema no Rio Grande do Sul, validado pelo Conselho Estadual de Educação, é misto. Tanto as escolas especiais incentivam que os alunos sejam incluídos no sistema regular, como convênios são feitos para encaminhar estudantes às escolas especiais. Se a família desejar que o seu filho esteja numa escola comum, inclusiva, ela vai receber todo o atendimento educacional especializado no contraturno, ou na própria escola, ou onde a coordenadoria assim o fizer. Quanto a ferir, por exemplo, um parecer sobre o que é bom, o que não é bom, o Conselho se restringe nas suas normativas e pelo qual ele dá que os dois são, tanto a escola especial como a escola comum, devem receber as pessoas com deficiência. O que nós queremos é que todos os alunos estejam nas escolas, sejam eles com deficiências ou sem deficiência. E para debater este tema, nós contamos com as presenças hoje da professora Cláudia Rodrigues de Freitas, que é integrante do Núcleo de Estudos em Políticas de Inclusão Escolar da URGS, a Márcia Sulzbacher, que é assessora do Departamento de Planejamento da Secretaria Estadual de Educação do Estado, e a Gessi Maria Klauck, que é presidente da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down. Lembrando que você ainda pode acompanhar o Mobiliza também ao vivo pelo site da emissora, que é o www.tve.com.br, através do link TVE ao vivo. Uma boa noite a todas vocês e bem-vindas ao programa. Boa noite. E eu vou começar perguntando o que prevê esta meta 4 do Plano Nacional de Educação? Como é a política brasileira hoje de educação e o que prevê essa meta 4? E eu começo contigo, Márcia. Então, a principal discussão, a polêmica que está colocada aí é o quanto é possível ou não a existência ainda de escolas especiais. Atualmente, no Rio Grande do Sul, nós temos a existência de escolas comuns, isso a maioria, e nós ainda temos escolas especiais, temos mais de 300 escolas especiais, entre estas, em torno de 130, são escolas estaduais especiais. Então, elas hoje têm uma existência mista, como foi colocada inicialmente. E a situação em relação a, preferencialmente, no ensino regular ou comum, é o principal mote de debate e é a disputa que está posta em termos nacionais, pois há uma vertente realmente que defende que se mantém a escola especial e há um movimento muito grande também no sentido de que todo aluno seja incluído na escola comum. Como eu coloquei inicialmente, hoje nós ainda trabalhamos no Rio Grande do Sul com a possibilidade da existência das duas escolas que estão totalmente amparadas pelas normas vigentes, tanto do Conselho Estadual como de outras normas existentes. E o nosso desafio principal é a sociedade conseguir chegar a um acordo em relação a isso e que a gente possa realmente implementar as principais lutas da sociedade posta e que isso realmente não prejudique ou não cause muito sofrimento para as famílias ou para os próprios alunos, que é a nossa principal preocupação, que a gente tenha qualidade na educação que a gente oferta, sendo ela ainda em escola especial ou sendo na escola comum através da inclusão, que é um grande investimento que o Estado tem feito nos últimos anos. Nos últimos dois anos, a cada ano, nós estamos incluindo 3 mil alunos na escola comum. Então, progressivamente, nós estamos avançando bastante também nesse sentido. Mas nós ainda temos as escolas especiais e nós temos aí escolas da PAI, e temos outras escolas particulares que não são da PAI. Como garantir, Cláudia, a qualidade da educação independente desta criança estar matriculada numa escola especial ou na escola comum? Eu acho que a garantia está pelo acolhimento na escola comum, nessa escola que é única hoje pela referência da lei e que a meta 4 pretende seguir garantindo esse direito, que é um direito maior, maior do que a lei, porque a lei referenda um direito, que é estar junto. Eu acho que é muito interessante o que uma mãe coloca ali, que nesse momento ela está com o filho adulto ali nessa instituição, mas que ela buscou essa escola para esse filho na idade infantil e não encontrou. Eu acho que a busca da garantia da meta 4, de seguir nesse processo, desde a resolução de 2009, que garante os preceitos que o Brasil é signatário na ONU em 2006, que garante o direito desse sujeito estar junto, estar no coletivo e que essa escola se organize para receber esse aluno. Essa comunidade escolar ampliada nas suas redes, possa de fato receber, para que esse menino não tenha que se tornar um adulto fora dessa instituição comum. Se por acaso, Gessi, esta meta 4 do Plano Nacional de Educação for aprovada, as APAES, as escolas especiais podem ser extintas, o que isso acarretaria no dia a dia para os alunos que precisam dessa educação? Bom, Thais, é um privilégio estar aqui, agradeço o convite, mas o que se defende? Tem várias questões aí a serem pontuadas. Por exemplo, no primeiro momento, ninguém quer terminar com a APAE, ninguém quer fechar a APAE. Eu acho que os dois serviços, até um determinado momento, eles se complementam. uma vez que a escola cabe, a escolarização, nossos filhos têm o direito assegurado, esse direito é inalienável à educação, desde a Constituição de 88, com toda a legislação que consta do ECA, que inclusive defende, no artigo 55, essa família não tem direito à escolha da escola. Por quê? No momento em que nasce esse filho, ela está fragilizada, de certa forma. Só que se ela recebe um diagnóstico, onde é dito para essa mãe, olha, nasceu um filho na tua casa, você vai criar como qualquer outra criança. Só que esse filho, por ter uma deficiência, ele precisa de atendimentos específicos. Aí nós vamos buscar esse atendimento específico. E a gente sabe que, historicamente, esse papel, o Estado deixou ele para as instituições. E a Constituição vem e nos diz que esse papel é do Estado. E que as instituições cabem, os atendimentos suplementares e complementares. Mas as escolas comuns estão preparadas para atender essas crianças que demandam cuidados específicos? Thais, é o seguinte, isso nós entendemos como um processo. De fato, é um processo. Tudo na nossa vida é um processo. Então, se já do tempo da Constituição, esses alunos tivessem sido encaminhados, tão logo que saiu a Constituição, foi promulgada e tal, vamos todos para o ensino regular. O que diz a Constituição? O contraturno é feito pelo atendimento educacional especializado. Nesse contraturno existe o atendimento específico, mas nós temos ainda o que essa mãe dizia, uma das mães, ela dizia, a escola não está preparada para o psicólogo. Isso são redes, são serviços conveniados com o município através também da Secretaria de Saúde, não só através da Secretaria de Educação. Quer dizer, o município convenia com as instituições? Sim, ele convenia com as instituições para esses serviços, para oficinas, para outros tantos benefícios em prol dessa pessoa, para que ela realmente tenha essa capacitação, porque o que a escola nos traz? Depois da escola nós vamos para onde? Para o mercado de trabalho. Eu acho que é importante a gente pensar que a meta 4, ela em nenhum momento, ela fala em fechamento dessas instituições. Ela fala em possibilidade de reordenamento para acompanhar, para completar, para trabalhar junto com a escola. Como é que funcionaria isso? Explicando melhor, Cláudio. O que esses espaços, e muitos deles já estão fazendo, a gente sabe que a PAI de São Paulo trabalha nessa linha de trabalho complementar e suplementar, no sentido de poder oferecer um trabalho ampliado à escola. A escola sozinha, ela não pode dar conta. Ela precisa, e esses alunos têm o direito de atendimento educacional especializado. E essas instituições, que têm já um saber, uma organização importante, elas podem e devem, e já estão fazendo, um trabalho complementar. Ou seja, o aluno é atendido no seu horário de escola e no outro momento ele vai ter esses atendimentos que são fundamentais e necessários para ele. Então, na meta 4, não existe em nenhum momento, isso é muito importante as pessoas ficarem tranquilas e saberem que não existe nada dizendo vamos fechar. Não se fala em nenhum momento em fechar nenhuma instituição. O que a meta 4 faz é assegurar esse direito dos sujeitos estarem na escola e terem o atendimento complementar adequado às suas necessidades. E esse aí, no caso, é o que traz também a Constituição. É aí que está o grande engano, porque o atendimento complementar se daria preferencialmente na rede regular de ensino. porque se o governo está oferecendo já, desde 2003, mais especificamente 2008, através da política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva, o que ele traz? Não só, mediante a matrícula desse aluno, já a sala vem para aquela escola. Quer dizer, o aluno está ali, a sala também já está lá. E aí ele faz também a complementação pela formação desse professor, essa capacitação, com treinamentos e tudo, e aí as professoras podem falar muito melhor. Claro, tem muita coisa para ser construída? Tem. Mas a base está aí. O aluno está matriculado e tem uma outra coisa que é importante o pessoal saber, a obrigatoriedade hoje do ensino é dos 4 aos 17. Temos uma população enorme fora dessa faixa etária. Como fazer? Tem EJA e aí sim tem as oficinas complementares, porque essa população que esteve fora desse ensino regular ao longo desses anos, eu vejo... Ele ficou com falta, né? Ficou, ficou. Então, por que iríamos repetir? É, eu diria que nós estamos aí com um ponto muito positivo que cada vez mais a universalização, ela está posta. Então, acho que uma das questões principais é garantir escola para todos. E uma das questões que foi bem colocada pelas colegas, a escola, ela não tem como dar conta de tudo. É muito importante que esta rede que apoia e que consegue dar conta da parte da saúde, da assistência e de outros apoios, ela esteja constituída, inclusive para que a gente tenha uma escola de qualidade que vai atender a pessoa com deficiência, mas também vai atender os demais. Também vai atender o outro. E há, ao longo dos anos e por um tempo, se acreditava que a escola, ela tivesse que oferecer tudo. Nós tínhamos dentista, tinha psicólogo, tinha médico dentro da escola. e nesta perspectiva e justamente por ter esse entendimento, algumas famílias ainda acham que uma escola ela deve ofertar tudo isso. Mas, na realidade, o que deve ser ofertado pela escola é a educação de qualidade, com acolhimento, com compromisso, com formação e que os professores realmente estejam qualificados e que a gente possa cada vez mais investir nesta qualificação que é o que a gente tem procurado fazer nos últimos anos. Marcia, deixa eu aproveitar. Caso esse aluno com deficiência tenha dificuldade de se adaptar ao conteúdo disciplinar que é ministrado a todos de uma forma igualitária, prevendo justamente a inclusão de todos os alunos que estão em idade escolar, de que maneira seria feito o reaparelhamento da rede escolar, a capacitação dos professores para atender essas crianças com deficiência? Sim, nós estamos exatamente nesse ponto. A educação que é oferecida de forma igual para todos. e a educação ela não tem como ser oferecida de forma igual para todos porque nós não somos iguais. Nós não somos iguais entre nós aqui assim como nós não somos iguais quando nós somos alunos com deficiência. E é um pouco essa eu acho que é a situação importante da gente avaliar como a gente trabalha com as diversas diferenças dentro de uma escola. O professor ele é desafiado a trabalhar com essas diferenças e a gente desafiaria também a universidade a trabalhar e discutir mais isso no seu espaço escolar. A época que eu me formei imagino que seja a época que nós todos nos formamos aqui a gente pouco discutia a questão da inclusão assim como pouco discutia o respeito à diferença e a construção na aprendizagem que é diferente para cada um. Eu aprendo diferente de ti que aprendo diferente dela e assim sucessivamente. Então eu acho que o nosso grande desafio é que a nossa escola realmente consiga visualizar e consiga trabalhar com todas essas diferenças. e imaginar que um aluno incluído ele vai ter o mesmo ritmo ele vai aprender as mesmas coisas da mesma forma que os demais assim como os demais também não aprendem do mesmo ritmo e da mesma forma. Então eu acho que isso é uma coisa muito importante da gente ficar atenta e para isso obviamente a gente precisa preparar precisa apoiar o professor para que ele tenha mais segurança nesse trabalho e pela própria experiência de ter ficado por dois anos numa escola especial e também por ter pela discussão que a gente percebe que é retratada em vários lugares em filmes em livros enfim na vida como tal pelos próprios relatos dos pais o problema muito grande acontece quando a família é mal acolhida na chegada e aí o receio e o cuidado que esses pais tem com o seu filho e o receio de que ele venha a sofrer nesta inclusão e que ele venha a sofrer nesse atendimento então a questão do acolhimento numa escola é uma situação extremamente importante além da importância que tem a construção da aprendizagem respeitando essas diferenças a gente vai para um rápido intervalo no programa Mobilize e voltamos isso como atender as diferenças não saia daí o programa Mobilize hoje discute a meta 4 do plano nacional de educação e voltamos com o Mobiliza de hoje que debate educação e inclusão como convidadas do programa estamos recebendo a professora Cláudia Rodrigues de Freitas ela que é integrante do núcleo de estudos em políticas de inclusão escolar da URGS Márcia Sulzbacher assessora do departamento de planejamento da Secretaria Estadual de Educação do Estado e Gessi Maria Klauck que é presidente da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down nós falávamos aqui no bloco anterior como atender as diferenças as pessoas que tem deficiência das pessoas que não apresentam nenhum tipo de deficiência queria saber a tua opinião também Cláudia a respeito do assunto de que maneira se pode nivelar não se pode nivelar mas é preciso achar formas que vão ser encontradas no seu momento na sua singularidade na composição com todos os elementos que fazem parte desse momento dessa criança essa criança esse aluno ele não é isolado e não se pode pensar nele de forma isolada há alguns anos atrás há uns 30 anos atrás se trabalhava pela perspectiva da normalização onde esse sujeito isolado era visto e quando ele estivesse pronto ele entrava para o ensino comum hoje se trabalha de forma diferente esse espaço comum ele vai ter que achar formas de acolher formas na interlocução formas junto com os centros de atendimento com atendimento educacional especializado articular quem precisa estar junto na escola na sala de aula na composição que profissionais a gente vai trabalhar para estar junto existe uma uma enorme gama de questões a serem pensadas em cada circunstância e isso é preciso que a escola avance e ela já está avançando tanto que nos últimos 10 anos nós conseguimos inverter a linha onde esses alunos estavam em espaços excludentes para estarem hoje no espaço incluso hoje nós temos em torno de 20% desses alunos que precisam de atendimento educacional especializado em espaços segregados a maioria deles hoje já está no ensino comum então o ensino comum já está fazendo esse trabalho e isso é muito importante mas de que maneira os profissionais que atendem essas crianças especiais recebem capacitação porque existem muitas deficiências desde o portador de síndrome de Down autista o cego enfim as eficiências são inúmeras os profissionais precisam ter capacitação própria para cada tipo de deficiência ou simplesmente há uma separação entre o aluno com deficiência e o aluno sem deficiência Jessy bom o que a gente nós temos que considerar que não podemos ficar dividindo as pessoas assim como as deficiências também obviamente o principal é que a gente consiga descobrir como este aluno aprende independente da sua síndrome independente da sua deficiência independente das suas características há um entendimento de quanto mais a gente tiver uma formação especializada obviamente a gente vai ter mais capacidade inclusive de apontar hipóteses de aprendizagem para aquele aluno mas o importante realmente é que o professor que está em sala de aula o professor que está no atendimento educacional especializado que ele tenha uma boa formação e a partir da boa formação ele consiga trabalhar essa perspectiva de formas do aluno aprender porque se transformar num especialista em determinadas características não necessariamente garante que ele aprenda que ele consiga apontar possibilidades de aprendizado o que eu queria colocar assim e é um pouco na perspectiva que nós do governo do estado estamos trabalhando a necessidade de formação 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 e trocas de experiência que é uma situação extremamente importante porque às vezes a gente tem uma formação mas acabamos não nos dando conta de outras possibilidades do aluno aprender e com a troca de experiência às vezes nós não damos conta de questões que a gente nem havia imaginado e essa formação deve ser inclusive ampla porque como evitar que essa criança com deficiência sofra preconceito por parte dos colegas e por parte dos professores eu acho que a questão da formação ela é muito importante antes a Márcia convocava o que a universidade está fazendo eu acho que as escolas estão fazendo formação porque é uma garantia hoje de repasse de verbas do MEC para formações continuadas e formações a nível de especialização também que é uma forma de especialização continuada de formação continuada eu tenho participado de vários cursos de especialização de várias ordens onde essa questão faz parte do quadro não só informações específicas para educação especial mas outras ligadas à educação e mesmo para a formação básica do professor hoje as universidades elas têm no mínimo duas disciplinas para todos os professores todos aqueles que vão se formar para a docência que é a de Libras e a de Educação Inclusiva a URGS hoje oferece para todos os alunos da universidade essa formação básica pelo menos essas duas disciplinas para iniciar um processo e a gente vê que depois disso os alunos passam a se envolver muito a gente vê que depois que eles passam por essas disciplinas eles se mobilizam passam a frequentar grupos de pesquisa buscar outras formações o que prevê essa formação de Educação Inclusiva? na URGS existe essas duas disciplinas a de Libras e a de Educação Especial que são disciplinas introdutórias mas já mobilizam porque de fato a ideia não é que esses professores saiam com uma formação específica nessa área eles vão ter suas áreas de trabalho de atuação mas que eles possam ter uma outra compreensão e um outro sentimento em relação a essa temática e se aproximar da busca de interlocuções com outros profissionais nesse campo e muito importante é a entrada desses alunos na Educação Infantil porque quando eles entram cedo para a escola no início lá na Educação Infantil eles vão ter mais tempo de aprender sobre seus colegas aprender a conviver e os pais também porque a Educação Física Educação Infantil pela sua própria forma de ser ela acolhe mais os pais e eles vão estar mais dentro da escola podendo conversar com outros pais ver como estão os seus filhos na relação com os outros ter essa possibilidade de conversar de estar próximo com essa questão mas como e quando é feita essa triagem entre o aluno que tem deficiência e o aluno que não tem deficiência olha só Thais eu acho que tu trouxesse a base de toda a questão porque assim no momento do nascimento dessa criança se essa família recebe o filho o que que se faz com o filho é o caminho normal de toda criança no momento em que essa mãe vai voltar retornar para o trabalho que tem a licença maternidade quatro meses seis meses para onde que vai esse filho ele vai para uma creche como toda criança creche pública particular ele cumprindo esses anos de creche aos quatro anos é obrigatório ele vai para dentro de uma escolinha e depois ele vai para o ensino fundamental sendo assessorado por todos os serviços tanto da área da saúde quanto do aí depois mais tarde no contraturno já desde da educação infantil qual a dificuldade que nós vamos ver porque todas as dificuldades elas estão sendo de certa forma não resolvidas mas acompanhadas desde a raiz essa escola não vai receber um deficiente ela vai receber um aluno a mais e aí ele vai estar participando daquele grupo que também sofre como é que essa escola faz a triagem identificando este aluno sim pode se matricular aqui e este aluno não ele está sendo exclusivo eu não tenho experiência porque eu sou mãe eu vou passar a palavra para a Márcia na educação infantil eu trabalhei por muitos anos no atendimento educacional especializado na rede municipal de Porto Alegre e há um serviço mais de 20 anos que acolhe que atende que acompanha esses bebês e crianças pequenas e esses familiares e faz esse acompanhamento também das escolas fazendo assessoria juntando trabalhando toda essa rede que envolve essa criança para que ela possa de fato estar ali esse atendimento pode acontecer antes da escola e logo em seguida a criança estar na educação infantil ou mesmo quando a professora da educação infantil localiza sente algo que sente a necessidade de parceria para conversar e para trabalhar com essa criança eu tenho mais eu diria que o benefício maior a criança é quando o atendimento realmente acontece desde cedo mas isso é o ideal quando não tem o ideal a gente tem que pensar em outras formas de acesso à educação no município de Porto Alegre tem estimulação precoce depois tem psicopedagogia inicial acho que ainda se organizam desta forma e as duas formas de atendimento elas preveem não só o atendimento à criança como também à família o que é muito importante porque às vezes também a família precisa ser orientada precisa saber como estimular e como acolher e como reivindicar seus direitos a educação e todos os demais direitos que ela tem que aquela criança tem todo o direito como os demais também então e na questão do ensino fundamental eu vou colocar um pouco para vocês hoje como nós estamos trabalhando e isso é uma situação que está sendo revista ao longo dos anos que acompanha esses índices que a professora colocou que a inversão do aluno está em sua maioria hoje incluído na escola comum e tem uma parte ainda em escolas especiais sim e hoje no acesso dos alunos com alguma deficiência nós na realidade ele ingressa como todos os demais não há uma barreira nós temos um processo hoje na rede estadual informatizado de acesso com inscrição online e eles estão encaixados dentro dos mesmos critérios dos demais tentando sempre garantir a escola de preferência ou garantir se na possível a preferência a proximidade e isso é uma questão muito importante que nós temos que refletir sobre o quanto a sociedade inclui como um todo não só a escola o quanto a sociedade trabalha essa perspectiva inclusiva e acolhedora de todos os diferentes mas Marcia que solução é encontrada de que maneira essa família é encaminhada quando ela bate na porta de uma escola e a matrícula do seu filho é negada quando ela bate na segunda acontece o mesmo processo quando ela bate na terceira e também tem o pedido negado quais são as alternativas encontradas para essas famílias a gente se isso acontece dela bater na porta das escolas e ser negada a vaga ela deve procurar a secretaria municipal de educação ou a secretaria estadual de educação nós temos uma estrutura centralizada e nós temos 30 coronarias regionais então se não tem possibilidade se teve o seu acesso negado tem que buscar essas estruturas e em algumas situações mais extremas pode buscar as outras estruturas e espaços de direito porque não é não é possível mais no momento atual ser negada a vaga a qualquer aluno tendo altas habilidades ou tendo alguma deficiência porque nós precisamos e nós estamos acho que num processo bem avançado no sentido de acolher e trabalhar com todas essas diferenças e é um grande desafio sem dúvida nenhuma não é fácil não é uma situação que a gente vai conseguir fazer de uma hora para outra da forma ideal na realidade a gente tem feito esse movimento e as condições na chegada nem sempre são as ideais mas o mais importante é ter esse acolhimento e que os pais e a própria escola saibam onde procurar quando precisa de auxílio porque às vezes uma orientação um acompanhamento um atendimento especializado uma enfim uma busca da rede existente ela contribui bastante na hora da inclusão e eu acho que o principal é bom se eu não sei como fazer se eu não sei a quem procurar procura as instâncias constituídas e principalmente as governamentais como está posto porque na realidade a universalização é uma responsabilidade de todas e a gente sabe quando é uma responsabilidade do poder público especialmente e as outros espaços de atendimento que não é escola a gente também sempre a escola sempre tenta orientar e buscar toda a rede constituída naquela comunidade e informar aos pais como se faz o acesso e hoje é proibido negar matrícula só pena de reclusão inclusive de um a quatro anos então essa família ela tem sim o direito assegurado a escolher a optar pela escola de preferência o mais próximo da sua casa e ter o direito a essa a essa inclusão plena né com acompanhamento e tal eu acho que isso que a gente se traz é muito importante a Márcia também né que os pais compreendam e saibam que eles têm direito que esse filho tem direito à educação né eu acho que saber dos seus direitos é muito importante às vezes as pessoas não buscam porque desconhecem acham que pode ser recusada essa escolarização e não pode né mais que legalmente né eticamente não se pode mas há escolas que se negam o que fazer nesses casos nesses casos eu acho que a Márcia indicou procurar principalmente as secretarias de educação municipal ou estadual né e fazer a denúncia e fazer a solicitação daquilo que ela tem de direito não só de ser integrada à comunidade escolar mas receber esse atendimento educacional especializado ela tem esse direito legal de receber esse atendimento educacional especializado adequado às suas necessidades se isso é um direito não pode se a escola não tem em algum momento ainda não tem essa estrutura montada ela precisa montar e ela tem que procurar a escola aí as secretarias municipais e estaduais para garantir isso ao seu aluno qual é a estrutura mínima que uma escola comum precisa oferecer para poder atender uma criança com deficiência bom eu acho que essa escola ela tem que ter uma estrutura mínima para atender a todos os alunos né e a questão da triagem por exemplo eu acho que é pertinente a triagem para o aluno com deficiência se essa triagem valer para todos os alunos então porque senão estou diferenciando eu estou discriminando quer dizer o aluno com deficiência precisa de triagem o outro não precisa e essa escola ela precisa partir do acolhimento parceria com a família a gente sabe que não foi o aluno com deficiência o problema na escola né que os problemas já vinham o aluno com deficiência foi apenas a gota que derramou aquele copo que já vinha cheio de problemas mas assim uma equipe diretiva o envolvimento dessa da questão da gestão que hoje o Ministério da Educação está absolutamente comprometido com a formação inclusive chamando secretários de educação chamando prefeitos através de todos os programas o programa Viver Sem Limites né de 2011 a lei 7611 2011 né isso agora deu uma pane na cabeça quer dizer tem recurso para todas as secretarias 15 ministérios envolvidos e da equipe de profissionais adesão equipe de profissionais o que que compete a escola quais são alguns necessários professores psicólogos o que mais professores psicólogos da área da saúde compete a área da saúde fonoaudiologia é a área da saúde estimulação precoce é a área da saúde é outro departamento agora o acompanhamento psicológico é a formação para o professor a formação também para o gestor reuniões com a família e enfim né essa a formação eu acho que hoje assim eu tive a oportunidade de fazer o curso do atendimento educacional especializado eu acho que todo professor deveria de ter o direito né o privilégio de fazer a formação no atendimento educacional especializado principalmente também da sala de aula né que é aquele professor que vai ter esse aluno inserido com mais 20 com mais 30 né e eu também questiono o número de alunos que eu não sei se é melhor 30 ou 20 porque para mim a filha 30 foi melhor do que 20 ela ficou menos excluída com 30 do que com 20 porque a turma era maior tinha maior envolvimento e tal mas é o privilégio de que a pergunta que você fazia antes né precisa ter a formação específica nós temos que saber sobre tudo mas uma escola comum precisa ter essa equipe multidisciplinar para atender a criança com deficiência ela tem essa equipe multidisciplinar nas escolas ela tem os professores tem os orientadores tem o pessoal da área de educação mas no atendimento com assinal especializado também são professores com formação muitos deles com formação específica também né e o que a gente entende é que o outro atendimento especializado ele precisa acontecer na comunidade ele tem que estar disponível para aqueles alunos incluídos assim como os demais também né e eu gostaria de reforçar um pouco a importância da formação de todos né não só da formação acadêmica como a questão da troca da troca de práticas que eu acho que isso é extremamente importante como também na formação continuada né então entendo que uma das principais questões dos principais desafios para a inclusão além e eu acho que passa também por aí é a questão da formação é a questão da acessibilidade acessibilidade rompendo barreiras físicas para um cadeirante extremamente necessário ter possibilidade de rampa ter possibilidade de acesso aos diversos espaços pedagógicos daquela escola e isso é um desafio enorme um desafio para todos os prédios porque não é da cultura brasileira acessibilidade basta ver nos prédios onde nós moramos basta ver nos prédios onde nós trabalhamos e se a gente for reparar a gente tem muita dificuldade de acessar os professores cadeirantes tem dificuldade às vezes de conseguir desenvolver seu trabalho com facilidade e isso vale para todos que além do acolhimento a gente tenha acessibilidade e tenha muita formação e que a rede esteja constituída mas eu pessoalmente não acho que a rede de apoio que trata da questão da assistência da saúde diversos atendimentos ela tenha que estar dentro da escola eu acho que ela tem que estar onde a comunidade precisa na comunidade e que esses tenham acesso a este espaço de atendimento e que a escola com certeza ela vai precisar também aproximar para ter essas trocas mas não o inverso a rede e para dentro da escola mas dentro da escola é importante dizer que dentro da escola a resolução número 4 de 2009 ela já garante o atendimento educacional especializado tu nos conta sobre isso que depois do intervalo pode ser? tá bom a gente vai para um rápido intervalo no programa Mobiliza e em seguida voltamos com o debate de hoje não saia daí e estamos de volta com o programa Mobiliza daqui a pouco as nossas convidadas vão dar sugestões de filmes e livros sobre o tema do nosso debate de hoje estamos discutindo educação e inclusão e você pode comentar curtir e compartilhar a nossa página no Facebook o endereço é facebook.com barra mobiliza tv a gente parou no bloco anterior aqui Cláudia falando um pouco sobre o que prevê o atendimento educacional especializado pois é na resolução número 4 de 2009 do Conselho Nacional de Educação já temos a previsão que é uma que é uma resolução então é oficial de que o atendimento educacional especializado seja oferecido na escola onde esse aluno está incluído ou próximo a ele preferencialmente na sua escola e ali nessa resolução vai definir as questões que esse atendimento se ocupa ele vai trabalhar com essa criança mas na sua relação nos seus vínculos na sua teia de vinculação com essa família com esses professores com os atendimentos que ele possa ter extra escola os atendimentos na área da saúde que ele possa fazer e possa prever possa organizar um projeto junto com o professor para esse aluno num sentido longitudinal no sentido de pensar ele na sua inserção na escola com todos esses elementos que estão na escola seus colegas da procura de fazer deslizamentos onde envolva esses colegas onde ele possa estar da forma mais organizada e possibilitando a aprendizagem dele na escola Marcia no caso da dupla matrícula como ficaria o repasso de verbas para a educação especial? Isso não é exatamente um problema porque hoje o atendimento educacional especializado já prevê um recurso bem positivo nessa questão do repasso então isso não é exatamente uma dificuldade eu diria que o principal desafio do atendimento educacional especializado é conseguirmos uma rede que tenha um espaço de atendimento especializado em todas as escolas ao menos as escolas que possuem aluno incluído e hoje nós temos praticamente em toda a rede no Porto Alegre pelo menos acho que somente uma escola ainda não tem pelo menos até o ano passado uma só não tinha então todas as escolas tem pelo menos uma sala de atendimento educacional especializado no estado nós temos 2.574 escolas entre elas obviamente tem as indígenas tem as outras peculiaridades mas no momento nós temos quase 800 salas de recurso até o final do ano que vem nós devemos ter em torno de mil salas de recurso nós ainda estamos trabalhando a perspectiva para que se não em todas a maioria e principalmente onde nós tenhamos mais alunos incluídos que essas salas de recurso existam todas também tem profissionais capacitados sim todos tem profissionais da área e reforçando a ideia não é que o atendimento educacional especializado atenda o aluno para além da sala de aula e sim que ele atenda interagindo com a sala de aula interagindo com o professor que ele possa ter essa conversa com o professor de sala de aula com frequência para que realmente aquilo que foi trabalhado aquilo que foi diagnosticado aquilo que foi explorado no atendimento educacional especializado chegue até a sala de aula e que esses movimentos possam ser viabilizados então é muito importante que o atendimento educacional especializado esteja muito próximo e interagindo constantemente com o professor que está atendendo aquele aluno ou os professores que estão atendendo porque pode ser anos finais pode ser ensino médio então nesse lugar onde ele está que essa interação ela aconteça que esse professor especializado faça proponha atividades para este outro professor enfim que essa conversa aconteça constantemente falavas no bloco anterior Marcia sobre o papel também da sociedade e das instituições de educação especial para poder atender todas as demandas dessas crianças com deficiência o próprio plano nacional de educação prevê algumas ações de acessibilidade vamos comentar um pouco sobre isso entre as ações obras de acessibilidade e implantação de salas de aula com recursos multifuncionais e um centro especializado em reabilitação a que ponto estamos no avanço desse plano nacional de educação para realmente colocar isso em prática eu diria que a gente está no meio eu acho que a gente tem uma grande eu acho que é uma questão muito importante hoje com essa valorização da educação especial e desse acolhimento essa responsabilização que o Estado está fazendo ao investimento nessas salas desses espaços arquitetônicos também nós temos uma lei hoje que é bem clara não se pode construir nem reformar sem adaptar então a gente pode ver que alguns prédios bancos prédios públicos estão saindo na frente mas as escolas também estão fazendo essas adaptações essa adequação eu acho que a palavra mais interessante para que todos possam estar no mesmo espaço e ocupar o banheiro adequado a rampa adequada ter o material o computador mais indicado para ele os centros de reabilitação eu acho que nós temos um enorme desafio pela frente porque nós temos poucos centros eu acho que aqui no Rio Grande do Sul nós temos um ou dois só e é uma luta também das pessoas não só no âmbito da educação as pessoas principalmente que necessitam de fisioterapia que necessitam de diversos apoios e que nesses centros de reabilitação eles podem ser oferecidos e fazer esse atendimento de uma forma mais integral mas principalmente no que trata da pessoa que precisa de fisioterapia que precisa desse outro atendimento e a gente tem alguns no Brasil muito especializados que são excelentes são referências mas aqui no Rio Grande do Sul a gente ainda tem muito que caminhar nesse sentido também Gessi tem um site para que as pessoas possam acessar mais informações a respeito do nosso debate de hoje qual é ele? o site da federação é www.federacaondown.org.br está aí na tela para que as pessoas possam anotar e saber mais informações esse site ele traz informações do nosso movimento em geral a nível de Brasil de mundo que a gente recebe contatos do mundo inteiro mas é importante saber que esse nosso movimento ele não é específico não fazemos atendimentos nós capacitamos as nossas filiadas hoje em torno de 80 no Brasil para que cada família esteja ciente dos seus direitos que busque esses seus direitos para o filho nós colocamos ali toda a legislação tudo que vem acontecendo informação enfim é um site super interativo está aberto lá e convidando a todos para essa visita ótimo e a hora de conferir agora no programa mobiliza as dicas de livros e filmes das nossas convidadas de hoje a primeira indicação é da professora Cláudia é a obra Inclusão e Escolarização Múltiplas Perspectivas de Autoria de Cláudio Roberto Batista o que trata essa obra? esse livro é um livro organizado pelo professor Cláudio e tem textos de diversas pessoas e ele é um livro que não é um livro técnico eu diria ele é um livro onde todas as pessoas podem encontrar informações entendimentos sobre essa questão da inclusão escolar tem um livro um texto da professora Marisa Ezerich também que vai falar sobre questões éticas dessa ideia desse trabalho que vem acontecendo e tem outros livros também que estão disponíveis no site do NEPIE URGS se as pessoas colocarem na internet só NEPIE URGS vão ter uma série de livros que vão trazer mais informações mais específicas de questões mais específicas tá certo a Gessi nos traz três dicas de livros a primeira dica é Direitos das Pessoas com Deficiência Garantia de Igualdade na Diversidade da autora Eugênia Augusta Gonzaga o que trata essa obra a Gessi? a doutora Eugênia nos traz um livro riquíssimo em legislação para toda a sociedade não só para pais professores profissionais para toda a área e é uma das nossas bíblias e livros de cabeceira impossível não ter esse livro em casa e principalmente a família que tem um filho com deficiência a segunda dica é Caminhos de uma formação e educação especial na perspectiva da inclusão é uma coletânea de diversos autores isso é um livro muito especial que eu convido a todos que tiverem acesso porque ele realmente é como diz o título ele pode dar caminhos não uma receita pronta mas caminhos embasados em cima de experiências e para aprofundar o assunto a terceira dica da Gessi é a convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência exatamente hoje também essa é a nossa bíblia junto com a constituição federal porque hoje ela já é a gente já nem fala mais especificamente da convenção porque ela já é já tem status de emenda então já faz parte da nossa constituição ah certo vamos às dicas de filmes então a dica da Márcia é o filme O Oitavo Dia Bom, esse filme ele trabalha muito com a sensibilidade porque é um pai que se isolou completamente e encontra nesse menino um desenvolvimento da sua sensibilidade respeito à diferença e um apego que acaba acontecendo entre os dois durante esse conhecimento eu acho que é muito importante nós trabalharmos porque na medida em que a gente conhece que a gente interage é que a gente efetivamente percebe as potencialidades e cria afetos e cria vínculos Já a dica da Cláudia é Vermelho como o céu Esse filme é um filme muito interessante porque é a história de um menino que ao perder a visão ele encontra outras formas de seguir construindo inclusive um filme que ele faz junto com uma outra menininha em parceria os dois constroem um filme concreto e é muito interessante onde ele resgata as lembranças que ele tem de visão Está mostrando algumas cenas aí do filme Já as dicas da Gessie do Luto A Luta Um Novo Olhar sobre a Síndrome de Down Eu trouxe o do Luto A Luta porque ele sempre é novidade embora sendo de 2005 ele é novidade porque ele traz justamente a feliz ideia que o Evaldo Mocarzel teve de depoimentos de paz que no fundo a gente se identifica em cada depoimento mas assim uma homenagem a Jô Clemente que é fundadora das A Paz e ela traz um depoimento assim ó encantadora então em homenagem e muito importante A Jô ela trabalha junto com a Pai de São Paulo onde eles não estão trabalhando sobre a meta 4 ao contrário das outras ela apoia a inclusão de todos na escola comum Ela foi uma das primeiras a aceitar a ideia é a inclusão social então todos os nossos alunos que temos na instituição vão para o ensino regular e é assim até hoje A gente está mostrando algumas cenas aí ó em homenagem a ela e também tem o depoimento da Eugênia Fávero também da autora do livro então é riquíssimo esse documentário em qualquer momento para qualquer disponível na internet disponível na internet é isso aí obrigada Cláudia A próxima dica da Gessi é o filme Uma Lição de Amor que foi até indicado ao Oscar aí de 2002 para o melhor ator é e também eterno esse filme porque o protagonista é uma pessoa com deficiência que tem uma vida como qualquer outra pessoa inclusive dando conta de uma filha e que retrata em relação a isso ainda essa questão da falta dessa cultura social né de acreditar nas potencialidades de uma pessoa com deficiência e do direito ao afeto que a pessoa com deficiência também tem direito ao afeto à relação à construção de família de relações afetivas de beijar de namorar enfim sempre orientados mas sempre é necessário perceber esses outros lados da pessoa com deficiência ela é uma pessoa como um todo ela não tem só direito à educação ela tem direito ao lazer ela tem direito à emoção à vivência à família enfim a tudo que os demais também tem pensar e a pensar com certeza até se tivesse a possibilidade de pensar e aprender ela está para todos nós tivemos uma experiência maravilhosa agora na sua segunda versão a primeira em Recife mas o plano piloto surgiu agora sobre a convenção em Natal quando a associação local completou 30 anos tivemos acho que mais de 50 jovens reunidos e a discussão justamente foram os direitos o pensar a gente está mostrando algumas cenas para que as pessoas possam acompanhar e conferir meninas muito obrigada pela participação de todas vocês obrigada pela discussão e até a próxima muito obrigada muito obrigada também obrigada você que esteve nos acompanhando obrigada pela audiência lembrando que o programa Mobiliza vai ao ar todas as terças-feiras às 11h30 da noite com reprises aos sábados às 2h da tarde nós voltamos na próxima semana sempre com assunto novo até lá Música Música